Música Meu nome é Platini, eu sou um dos líderes da cidade locomotiva Vim lá do Maranhão pra cá, há 10 anos nós estamos aqui em Ribeirão E um trabalho de equipe aí, a gente fez essa formação da cidade locomotiva Aqui na verdade a gente veio de um desmemoramento de 3 comunidades Onde que na cidade da família teve uma reintegração truculenta Quando nós fomos lá pra cidade dos trabalhadores Ficamos um ano lá na cidade dos trabalhadores, também tivemos uma reintegração E o resultado disso, formação aqui da cidade locomotiva E cidade locomotiva, por quê? Porque nós é do Maranhão, a maioria da diretoria é do Maranhão E desde nós criança lá no Maranhão, a gente formou uma comunidade que se chama Cidade Olímpica E com esses conceitos a gente trouxe pra cá, cidade do trabalhador e cidade locomotiva Os moradores daqui, 70% eles vieram lá do norte do estado, do norte do Brasil E nós temos uma leva de imigrantes também, de 5 países China, Colômbia, nós temos Porto Príncipe, nós temos Haiti e nós temos um povo da África Onde que nós estamos dando esse suporte pra eles aí Até que também nós temos um pessoal de outros estados também Que nem Paraná, Bahia, Mato Grosso E com isso a gente fez essa formação aqui na cidade locomotiva Meu nome é Juscelene, faço parte da cidade locomotiva, sou uma da diretora também É triste, né, porque uma entregação de posta, primeira vez, como eu nunca tinha recebido assim, né Primeira vez que entrei numa ocupação, foi difícil ter que desocupar Para ir para uma outra área que a gente nem tinha muitos planos, mas a gente já tinha uma área em vista Mas naquele momento assim, foi muito rápido Aí a gente veio pra cá Foi no ônibus do pessoal lá mesmo, da terra Que mandaram os ônibus, os caminhões com as mudanças Chegamos aqui, eram umas quatro horas E tava tudo cheio de mato Enfrentar toda a luta de novo Aí abrimos mato, facão Já tinha os vagão aqui, tava tudo cheio de mato Os mato vinham lá, muito grande E fomos abrindo o carpino, já trazendo as coisas, uns ajudando um aos outros Porque é uma correria, você não... muito cansada, você não vê O tempo, quando eu fui, já tava de noite já Meu nome é Grisvaldo, bom dia pra vocês É, meu... eu sou baiano, entendeu? Vim pra aqui à procura da luta, né? Do serviço, né? Do... De dar um bom estar pra família, pra... essas coisas Uma melhora, né? Que a gente veio Quando eu cheguei aqui, eu consegui arrumar um emprego Eu trabalhei na CHF de... guindaste, né? Motorista também Viajei várias vezes pro Belém, entendeu? Mas chegou uma época que eu fui demitido, entendeu? E a pessoa demitido, sem trabalho e pagar aluguel Dois filhos e uma mulher Já vai ficando as coisas meio difícil A gente tenta procurar melhora, mas não consegue, né? O que que acontece? Foi aonde eu, quase mente, me anjoguei, né? Eu e minha família, é... nessa comunidade, né? Cheguei até eles me recomeram muito bem Entendeu? Já vai fazer um ano, dois anos eu com eles Prazer, meu nome é Leandro da Silva Pereira Tenho 26 anos Vim de Guarulhos, São Paulo Bairro dos Pimentas E vim pra Ribeirão com meus 7 anos de idade Junto com a minha família E por destino da natureza E... Acabei saindo de casa, arrumando uma família Aonde vinha sair da... Criar a minha própria família Sair da casa da minha mãe E me deparei com o movimento Onde eu tive uma boa relação Um bom envolvimento com o movimento E... Diante dessa luta A gente sofreu algumas reintegrações E hoje por destino Vemos parar num vagão Uma situação que eu nunca esperava Nunca imaginei estar morando dentro de um vagão E pra mim é uma experiência que tá sendo De certa forma legal Porque é raro isso, né Fazer um vagão Que tá abandonado De uma moradia, né Então a gente tem uma família Hoje em dia A moradia é bem difícil A gente conseguir uma moradia A situação que a gente tá passando Hoje em dia também É meio desconfortável Porque Não temos uma renda própria Pra poder alugar uma casa E morar com dignidade E nem sempre Os superiores dão essa oportunidade pra gente Pra poder servir a demanda Como a gente necessita a realidade, né E a experiência que eu tô tendo De morar dentro desse vagão Pra mim tá sendo bem legal E nós temos projetos novos Temos pessoal que tá aqui apoiando Temos pessoal da arquitetura Temos vários apoios Temos nossos apoios também Na parte de filmagem Que vem fazendo todo um trabalho com a gente Legal A gente vem progredindo Evoluindo E estamos no objetivo De realizar um projeto No qual já Temos em planta Já E estamos tentando Pôr em prática agora Que nosso objetivo É restaurar Fazer um Um vagão Virar um lar Na realidade Porque já é um lar Aqui é onde a gente Isso nosso programa Nossos noticiários Aqui É o meu descanso Já aqui é o banheiro, né Deixa eu tirar aqui Pra vocês verem É Como eu te falei Tem um espaço aqui Né E aqui é o meu cantinho Onde eu moro E eu gosto de estar aqui Morar aqui Então Aqui quando eu Peguei aqui Que quase Era uma sucata, né Todo mundo sabe Que isso aqui Há 30 anos Abandonado Era uma sucata O que foi que eu fiz A maior parte aqui Eu ainda Rapei ele Todo Dei um Bati uma só No pano Nele todo Pra tirar metade Dos ferrugios Entendeu Aí já vim Com essas madeiras Preguei Fiz o carpete A carpetaria dele Tudo aí Que fechou eu Instalei Energia Tomada Que tão vendo aí Ó Que é tudo novo Que instalei Essa parte Antes de eu instalar Eu pintei de branco Que já pra Por exemplo Por causa de inseto Esse negócio, né Aí não vai Aí foi onde eu fui Já fiz o piso dele Tá vendo aí Ó Que é o emborrachado Aí ó Forrei-me tudo Entendeu Forrei-me tudo E aqui tá Uma bagunça Que é Outra coisa Que eu tive que fazer aqui Que vocês veem Descarga Tudo certinho Funciona Entendeu Chuveiro Quente Frio Tudo normal Essa instalação Eu tive que fazer aqui Porque A mulher colocou Essa máquina De lavar aqui Pra lavar roupa Dentro de casa Por causa do sol Lá, né Aí eu tive que Estanar aqui Puxar outra Rede hidráulica Aqui de água Que era pra Pra máquina Tudo passado Na minha mão Aqui devagarzinho Eu ia fazendo, né Então Mexer com a característica dele Pra não dizer Que tá desreformando O patrimônio público, né A pintura Que não vou Por exemplo Mexer Pra pintar De outra coisa Esse negócio Vai ser esse vermelho Que ele é Entendeu Manter Como ele é Entendeu Pra mão Depois não falar Ah, destruíram Tiraram a característica Do vagão Qualquer um que vir Vai ver Que é um vagão De trem Que é a nossa moradia Entendeu A minha casa Mesmo é aqui Ah, o trem O trem realmente É bom É ótimo Porque pra gente Aqui Quando eu cheguei Na realidade Antes de eu chegar No trem Eu dormi com a minha Esposa grávida Tem até uma reportagem Na Record Onde eu dormia Numa moita De mato Primeiro Passei três dias Numa moita Pra depois Vim pra um vagão Onde hoje Graças a Deus Eu tô conseguindo Trabalho Trabalho como Domador de animais E através Do meu serviço Tô conseguindo Construir aos poucos E reformar O meu vagão Que é um objetivo Permanecer Resistir E morar Esse é o nosso Objetivo aqui Da cidade Locomotiva A gente procura Preservar Deixar ele Preservar A originalidade Do nosso vagão Adaptar ele Pra moradia Mas conservar A originalidade Dele Conforme É o nosso É um É um Como se diz É um espelho É um É um projeto Que se a gente Por em prática Desenvolver Vai poder servir Como um espelho Pra outras ferrovias Também Que tá nas mesmas Situações Igual a nossa Como pode ver Um vagão Há mais de 50 anos Aqui parado Que rodou Há mais de não sei Quantos anos Antes E tá aí hoje Suportando uma família Com crianças E tudo Graças a Deus A história A história da enchente Foi de repente Porque Ficou chovendo Dois dias Foi de madrugada Umas Quatro horas Da manhã Mais ou menos Que aí chegou O abençoado Que já tava chovendo Eu aqui No trem Olhando lá pra fora E vendo só Subir na água Que foi A água Vem tudo lá de cima Ali que vem lá do Do Das fábricas ali Do Da purina Aqueles Da Essas fábricas Tudo aqui Ao redor A água cai Tudo aqui embaixo Aí Muitas casas Inundadas Muita gente Perdeu muitas coisas Perdeu Tanquinho É Cama Fogão Comida Roupa de criança Um salvamento O que deu pra salvar Foi só Os filhos Eu corria também Pra ajudar Minhas companheiras Aqui Minhas vizinhas Pra pegar as crianças Que em casa Tava cheio de crianças Ficou abençoado Aqui Um dos Vim também Ajudando Correndo atrás No meio dessa água Água até Na cintura Entrando lá No meio Porque muitos Não queriam sair Do local Onde moram Porque tem medo De perder Tem medo De alguém Saquear Sendo que Não tinha nem como Saquear Porque a água Tava Uma água escura Feia Tava fedendo Meu nome é Carlos Mariano Sou coordenador Da União Dos Movimentos De Moradia De São Paulo Esta área Esta área aqui É uma área Da antiga Rede Ferroviária E ela Foi destinada Através De um GT Um grupo De trabalho Especial Pra que pudesse Por iniciativa De movimentos De moradia Do qual faço parte Viabilizar Um empreendimento De habitação De interesse social Só que devido Os entraves E a falta De vontade De política Pública Infelizmente A gente se encontra Nessas condições Porque enquanto Morar For um privilégio De poucos Ocupar É um direito Do movimento São três áreas Na verdade Totalizando 91 mil metros quadrados Hoje a gente tem Aqui Cerca de 350 Famílias Ocupadas Mas a gente tem Um hall de cadastro Que aproxima Mil famílias Cadastradas No nosso movimento Na nossa luta A gente tem Um estudo De um projeto De 1.200 unidades Contando as três áreas De 1.200 unidades